Encontra-se sobre a mesa o seguinte expediente. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, nesta. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para comunicar a vossa excelência, nos termos do artigo 29 do Regimento do Senado Federal, a minha decisão em renunciar ao mandato de senador da República para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, atenciosamente senador Vital do Rego. O expediente lido vai à publicação. Encontra-se também na casa o senhor Raimundo Lira, primeiro suplente do senador Vital do Rego, da representação do Estado da Paraíba, convocado em virtude da renúncia do titular. Sua excelência encaminhou à mesa o original do diploma, que será publicado na forma regimental, e demais documentos exigidos por lei. Designo agora os senadores Cristóvão Buarque e Álvaro Dias, para que formem a comissão para conduzir sua excelência, o senhor senador Raimundo Lira, a fim de prestar o compromisso regimental. Esta presidência solicita a todos que se coloquem em posição de respeito. O senador Raimundo Lira está sendo conduzido ao plenário para que, junto à mesa, possa prestar o seu compromisso. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu, e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado, no mandato de senador da República, o nobre senhor Raimundo Lira, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos desta Casa. Podemos nos assentar? Sobre a mesa, comunicação de filiação partidária e nome parlamentar. O expediente vai à publicação. Senador Raimundo Lira, se quiser usar a palavra neste momento, por favor, sinta-se à vontade. Sr. Presidente, senador Aníbal Diniz, senhores senadores Eduardo Suplicy, Álvaro Dias e Cristóvão Buarque, Sr. Deputado Federal Álvaro Diniz, e nos honra com a sua presença o ministro recém-impossado no Tribunal de Contas da União, o senador Vital do Rego, meu amigo, meu irmão e meu parente. É com muita honra e enorme satisfação que retorna a esta Casa para dar continuidade à segunda metade do mandato senatorial legitimamente conquistado desde a eleição do senador Vital do Rego em 2010. Vitalzinho, como é chamado pelo povo paraibano, ao chegar ao Senado Federal já havia percorrido um longo caminho de lutas e de vitórias, inclusive como deputado federal mais votado da Paraíba nas eleições de 2006. Não conheço na história política do meu Estado um senador que, na primeira metade do seu mandato, tenha conquistado o tamanho reconhecimento e respeito dos seus pares, detentor de uma invejável eficiência administrativa, invejável adicionada a incontáveis qualidades políticas, seja como corregidor desta Casa, seja como presidente da Comissão de Orçamento e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vitalzinho tem, historicamente, construído uma brilhante carreira como homem público. E isso sem levar em consideração um grande número de outras missões encomendadas pelo líder do nosso partido, o dileto senador Eunício Oliveira. Aceitei a suplência do amigo senador Vital do Rego, sem qualquer exigência ou expectativa política. E hoje estou reassumindo o mandato do Senado Federal, por força de sua indicação para o Tribunal de Contas da União. É importante rememorar a sua consagração pelo Congresso Nacional, unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, 63 votos sim e um não no plenário do Senado, 313 sim e oito não no plenário da Câmara. Parabéns, ministro Vital do Rego, você chegou à prestigiosa e respeitada Corte de Contas pelo seu valor e porque os caminhos de Deus são insondáveis. Retorno, sim, movido por um entusiasmo cívico, com a convicção de que, quando convocado, a nenhum cidadão compete recusar seu papel, minimamente que seja no aperfeiçoamento e na consolidação da vida democrática brasileira. A Paraíba e ao povo paraibano, devo tudo e por ele venho a ocupar, uma vez mais, a cadeira deste Senado, com uma população de mais de 3,9 milhões de habitantes distribuídos em 23 municípios, ocupando uma pequena parcela do Nordeste, ou seja, 56.585 km², a Paraíba é um Estado pequeno, com nome feminino, mas historicamente aguerrido e lutador. Na sua bandeira, criada em 1930, metade vermelho e metade preta, está gravado a palavra Nego na cor branca. O seu significado anuncia claramente que aceitamos a luta e o luto, mas perseguimos a justiça, sempre em busca da paz, e nunca aceitamos a submissão. Na luta, simbolizado no vermelho, temos o exemplo do presidente João Pessoa, hoje nome da nossa amada capital do Estado. Ao seu lado, temos ainda o exemplo do pintor acadêmico Pedro Américo, que retratou a sua obra-prima, a tela Independência ou Morte, o marco do épico nacional, consagrando para a história o resultado da luta do Brasil colônia pela sua independência. No luto, simbolizado no preto, temos a poesia do poeta pré-modernista Augusto dos Anjos. Por fim, na paz, simbolizado no branco, temos a produção literária dos grandes escritores paraibanos, como José Américo de Almeida, José Lins do Rego, além do romancista, poeta, dramaturgo Ariano Soassuna. Diante desse forte simbolismo político e cultural, a Paraíba, em nome do seu povo, precisa e exige que seus três senadores estejam sempre atentos e vigilantes na defesa dos seus mais legítimos valores e interesses. É fundamental uma ação eficiente e responsável no âmbito da distribuição equitativa e justa do poder político, econômico e social entre os membros da Federação Brasileira. Senhor Presidente, em 1986, quando fui eleito senador pela primeira vez, não fugi a qualquer batalha do longo processo de redemocratização da vida política brasileira. Fui eleito com 59,95% dos votos válidos, a maior votação absoluta ou relativa das eleições para o Senado até aquele momento. Usando o vigor e a energia da minha juventude e a minha experiência de empresário, consegui do povo paraibano o apelido carinhoso de senador trabalhador. Agora, neste novo mandato, usarei primordialmente a minha experiência de vida como propulsor da minha jornada na Câmara Alta. Não seria certamente descabido recordar que, como constituinte, em 1988, quis o patriótico destino que eu participasse da elaboração da Carta Cidadã, cujo eixo legal norteador vigor até hoje, com toda a autoridade democraticamente a ela designada e dela exponencialmente extraída. Mais tarde, fui eleito em disputa o primeiro presidente da Comissão para Assuntos Econômicos. Posteriormente, assumi um segundo mandato na mesma comissão, já por aclamação dos seus membros. Neste quadro da vida nacional, o nosso país precisava, de forma urgente, estabelecer uma nova ordem política, econômica e social. Não por acaso, nesta primeira passagem pelo Senado, também tive a honra de compor e presidir a Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional e, mais uma vez, por disputa. Aliás, a minha eleição para esta comissão deu-se num dos momentos mais críticos da vida nacional, o chamado escândalo dos anões do orçamento, que gerou, em consequência, uma CPMI de grande repercussão. Trabalhei assessorado por uma equipe técnica de alto nível e consegui a sua estruturação e a modernização dos procedimentos da comissão. Na condição de soldado do PMDB, disponho-me a unir forças com todos os integrantes da legenda para que nossa representação partidária mantenha a musculatura política sempre compatível com o tamanho de sua legitimidade eleitoral. A cada eleição, o Brasil e os brasileiros reiteram sua identificação representativa com os ideais e propósitos do nosso partido, o grande guardião da redemocratização do nosso país. Portanto, com tal disposição política, reingresso neste Senado, também imbuído do propósito de contribuir para o processo de união e fortalecimento do PMDB na Paraíba. como é sabido, venho do setor empresarial com formação em economia, área da ciência pela qual lecionei economia brasileira na Universidade Regional do Nordeste, hoje Universidade Estadual da Paraíba. Com esse histórico, carrego a modesta opinião de que ainda posso emprestar minhas experiências acadêmicas e empresariais à rediscussão dos projetos estruturais que ainda afetam em muito o crescimento e o desenvolvimento econômico da Paraíba e do Nordeste. Para concluir, Sr. Presidente, ponho-me novamente à disposição desta Câmara Alta para realizar o possível no limite das minhas forças para honrar e fortalecer o Legislativo junto à sociedade brasileira. Aos senhores senadores presentes e aos membros do PMDB, gostaria de me dirigir em especial para um gesto de cordial salvação na certeza de que as boas-vindas por mim, ora acolhidas, possam ser traduzidas em um esforço intra e interpartidário. Dirijo-me igualmente aos meus futuros assessores e colaboradores aos servidores do Senado com os quais pretendo montar uma boa relação profissional na construção do meu mandato. Dirijo-me agora de maneira especial e carinhosa à minha querida e sempre amada esposa Gitana aqui presente ao lado de minha filha Isabela e do meu filho Rodolfo que ao meu lado em todos os momentos construímos uma vida sem esta parceria não teria chegado aonde cheguei como cidadão como empresário e como político construímos eu e ela ela e eu uma família harmoniosa alegre feliz e temente a Deus com os nossos quatro filhos Rodolfo Isabela Eduardo e Rogério era o que eu tinha a dizer muito obrigado permiso uma parte senador com muito prazer senador Álvaro Dias senador Raimundo Lira as boas-vindas sei que posso lhe dar as boas-vindas em nome também do meu partido e da oposição nesta casa certamente a sua experiência política experiência do parlamento poderá se construir uma colaboração extraordinária num momento muito difícil que viveremos num novo período legislativo não é certamente ninguém tem dúvida de que teremos momentos nervosos complexos a partir do fevereiro de 2015 quando esta casa voltará a se reunir como consequência desse escândalo de corrupção que provoca enorme indignação e sobretudo preocupação em relação ao futuro nós temos que reconstituir as instituições públicas brasileiras sobre os escombros produzidos pelos escândalos de corrupção então mandato seu seu mandato substituindo a vital do rego que grandeou entre nós sem dúvida nenhuma uma simpatia imbatível em razão do seu comportamento da sua eficiência da sua capacidade sobretudo da leaneza no trato com os seus adversários e seus companheiros o tal do rego foi uma experiência de relação amistosa uma experiência de amizade produtiva e certamente deixa saudades nesta casa vai para uma outra missão contribuirá também exatamente num órgão auxiliar do senado federal que é o tribunal de contas da união nesse momento em que o povo brasileiro deseja que o país seja passado a limpo e o tribunal é um local adequado para essa missão também a nossa saudação a vossa excelência certeza que teremos um parceiro competente e obviamente defendendo as suas posições políticas na sua trincheira eventualmente de apoio ao governo se isto ocorrer nós saberemos respeitar mas teremos aqui um grande debate certamente um debate necessário para que o país se reencontre e passe a trilhar os caminhos da correção da justiça e da eficiência na administração pública brasileira os parabéns a vossa excelência seja feliz e muito bem-vindo a esta casa senador Álvaro Dias agradeço o seu aparte e quero apenas rememorar quando eu cheguei a esta casa como constituinte o meu amigo senador Leite Chaves estava substituindo vossa excelência que era governador do Paraná e na condição de presidente da comissão de assuntos econômicos eu tive a oportunidade de atender a vossa excelência alguns pleitos do Paraná e do seu governo quero também dizer que não precisa de elogios porque a votação extraordinária que vossa excelência recebeu na reeleição para o senado do estado do Paraná do povo paranaense diz claramente o que vossa excelência representa neste senado e para o estado do Paraná tenho prazer de passar a palavra ao senador Eduardo Suplicy quero dar as boas-vindas senador Raimundo Líria novamente vossa excelência chega aqui ao senado nós tivemos uma ótima convivência inclusive me lembro muito bem quando vossa excelência foi presidente da comissão de assuntos econômicos e soube conduzi-la muito bem e dando oportunidades a todos nós senadores para estarmos contribuindo para os melhores propósitos de aplicação dos instrumentos de política econômica para tornar o nosso Brasil mais justo e com maior eficiência para o nosso desenvolvimento e vossa excelência vem substituir um senador que tão bem dignificou a Paraíba o senador Vital do Rego que aqui também ao presidir a comissão de construção e justiça por exemplo realizou um trabalho de extraordinária importância além de outras comissões temporárias que ele presidiu e com grande habilidade política então vossa excelência entra aqui com grande responsabilidade perante o povo da Paraíba toda boa sorte cumprimentos a vossa excelência senador Eduardo Suplicy ao cumprimentá-lo ou melhor ao ser cumprimentado por vossa excelência aqui nesta casa eu disse que a minha alegria seria mais completa se vossa excelência continuasse como colega senador porque conheci vossa excelência fomos companheiros de trabalho e vi o caráter e sobretudo a forma digna e honrada como vossa excelência desempenhou os três mandatos representando o grande estado de São Paulo vossa excelência de qualquer maneira recebeu o reconhecimento do povo paulista porque o elegeu por três mandatos de senador portanto volte a sua vida privada com essa consciência de que os paulistas souberam honrar a vossa pessoa e o vosso trabalho aqui no Senado Federal Obrigado Com muita honra cedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque Senador eu quero apenas desejar boas-vindas embora o senhor já tenha passado por isso até bem antes de mim talvez eu tenha mais que aprender com o senhor do que o senhor com o que eu captei nesse período só quero dizer que o senhor vai ter alguma dificuldade pelo fato de ter que substituir um senador tão presente tão ativo quanto foi o nosso querido Vital do Rego Continuo dizendo que como pernambucano eu me sinto um pouco paraibano e como tal vamos ser mais do que colegas vamos ser conterrâneos aqui nessa casa um grande abraço bem-vindo e conte comigo Com certeza senador Cristóvão Buarque vossa excelência como governador foi quando o conheci aqui em Brasília sempre cortês e atencioso e fez um mandato com certeza reconhecido como um mandato digno e honrado aqui no Distrito Federal agradeço as palavras de vossa excelência e repito o que vossa excelência falou a Paraíba e Pernambuco são estados vizinhos a família de minha esposa por parte de mãe ela é originária de Pernambuco e por isso durante algum tempo como empresário mantivemos também empresa em Pernambuco e residência também em Pernambuco como a segunda opção da minha vida e da nossa família muito obrigado senador Cristóvão Buarque e quero aqui ressaltar a presença do meu amigo companheiro esse jovem deputado Hugo Mota que tão bem representa a Paraíba na Câmara Federal Parabéns ao senador Raimundo Lira seja muito bem-vindo a sua nova missão novo mandato nesta casa e pelo pronunciamento inicial fica ficam as evidências de que o Senado vai ter um representante muito preparado do Estado da Paraíba para substituir o nosso tão bem preparado e com serviços da mais alta relevância demonstrados ao longo desses quatro anos só fazendo essa pequena consideração em relação ao que foi dito aqui eu quero dizer que a Paraíba só não está triste nesse momento porque o senador Vital do Rego foi alçado a condição de ministro do Tribunal de Contas da União então a Paraíba não perdeu um senador e ganhou um ministro do Tribunal de Contas isso é muita honra para o nosso Estado e o nosso povo com certeza está muito feliz mais uma vez ministro felicidades e que Deus continue iluminando o seu caminho muito obrigado senhor presidente muito obrigado a todos os presentes obrigado senador Raimundo Lira de Contas